Maquiagem de Flamingo para o Carnaval? Vem que eu te ensino. Oi, gente, eu sou a Bia. E agora que o Carnaval está chegando, é hora de se inspirar nos looks legais para fazer. E a maquiagem já é uma fantasia por si só, né? Então, por isso, hoje, eu vou ensinar uma maquiagem inspirada no Flamingo. Bom, minha pele já está pronta, então eu vou começar com os olhos. Vou passar primeiro esse primer em color. Com o próprio aplicador, eu ponho um pouquinho. E com batidinhas, eu espalho em toda a pálpebra móvel. O bom do primer é que, além dele fazer a cor da sombra ressaltar, faz com que ela dure muito tempo. Eu espalho o primer no olho todo. Terminei de aplicar o primer. Com esse pincel doofibra sombra, vou passar a pinquinha em toda a pálpebra móvel. E esfumo no côncavo. Vou aplicar agora o glitter líquido Rosalex. A aplicação é igual ao primer. Você vai com o aplicador, na pálpebra móvel, umas batidinhas assim, e vem com o dedo. Terminei de aplicar o glitter. Vou passar agora no canto do olho, para iluminar, a sombra Peroletis. Com esse pincel aqui amarelinho, que é pincel de sombra. Eu venho aqui, no canto interno, e aplico para iluminar. Terminei de passar no cantinho da lágrima. Agora, é hora do delineador. Vou usar o Pretel em gel. Ele é a prova d'água, e não borra de jeito nenhum. Bom, para ele, eu vou usar o pincel delineador inclinado. Não precisa esfregar contra o delineador. Só passar de leve. Vou começar pelo meio, para o final. E aqui, no começo, eu vou puxar mais para frente da linha do cantinho da lágrima. Encontrei o outro traço, que estava no meio. E, ó, se você quiser saber mais um pouco de delineado, clica no link que aparece aí em cima para você. Terminei o delineado desse lado. Vou para o outro. Mesma coisa. Terminei o cantinho interno. Agora, é hora de destacar o olhar. Então, vou usar esse lápis iluminador duplo, a parte rosada, bem embaixo da sobrancelha. E pode espalhar com o dedo mesmo. com o lápis cobrésimo, eu vou desenhar a minha linha d'água inferior. Até o canto da lágrima. Começo ao fim. Agora, com o lápis rosatom, eu vou desenhar os meus cílios inferiores. Pode passar. E você vai esfumar com esse pincel sombra, o amarelinho que a gente já usou antes. E do outro lado, a mesma coisa. Terminei de esfumar. E agora, para fechar o olhar, eu escolhi a máscara de cílios escândalo. Porque você pode suar, você pode chorar, pode chover, que ela não borre de jeito nenhum. Vou dar raiz até a ponta dos cílios. Passei um pouco embaixo também. Agora, vamos dar um up na pele. E para começar, eu escolhi o blush rosadinha. E vou passar ele bem na maçã do rosto. Então, com esse pincel Duo Fibra Super Acabamento, eu venho aqui e trago para trás. Usando o mesmo pincel do blush, eu vou passar iluminador holográfico bem nas têmporas, que é esse ossinho aqui. Está vendo como dá um efeito legal? Agora, para fixar o glitter, eu vou passar o mesmo primer de olhos que eu passei no começo, em color. Meio um Vzinho embaixo do olho. E trago para bem onde eu passei o iluminador. E agora venho com o dedo. Agora vamos passar o glitter. Escolhi o branco luz. Não precisa que eu não me exata. Eu vou passar um pouco mais de primer, porque ele seca. E o glitter precisa que ele seja meio molhadinho para grudar bem. Para finalizar o make, eu escolhi um batom bem flamingo, que é o Rosalie. E agora, para iluminar a boca, eu vou voltar com esse glitter líquido Rosalex, o mesmo que eu usei no olho, vou iluminar o centro da boca. só um pouquinho. Umas batidinhas. E carimba a boca. E agora, para finalizar o look flamingo, giz para cabelo. e brilhe em pó, cabelo e corpo. Ó, gente, se joga no brilho. E aí, gostaram? Agora escolhe o seu look rosa e bora para o carnaval. Um beijo e até a próxima.